eu acho que nunca peguei nesta borde na B760 Tomahawk já há mais que uma vez o dissipador rebenta com o chipset a MSI admite falha mas a MSI do histórico recente é exatamente o contrário é não admitir falha podem ter aprendido isto foi o que a MSI disse isto pode ser tanga uma minoria de unidades isto pode ser tanga porque já foi o que a MSI disse com o cor líquido o water cooler que só aqui em Portugal e eu nunca o recomendei em nenhuma situação e só em Portugal eu testemunhei montes de RMAs de pessoal que veio ter comigo depois de já ter comprado e havia duas situações os que já tinham dado problemas e os que vieram a dar problemas depois que eu lembro várias vezes dizer olha, esse water cooler tem má fama é muito provável que ele te dê problemas portanto, mete na lista qualquer coisinha os sintomas são estes e não sei o que e os que não tinham os que não tinham problemas passaram a dar e a MSI não admitiu o problema e quando foi obrigado a entrar para admitir o problema foi a mesma tanga são umas poucas unidades e é só aqui é tudo tanga quem bateu de frente foi o Salazar lembram-se? estás a montar o teu novo PC e o preço do Windows deixa triste porque a diferença entre conseguires comprar uma gráfica mais fraquinha ou mais potente tudo na vida tem solução vai a URCD Keys escolhe o Windows 10 Pro e sim, podes usar esta licença para fazer upgrade para o Windows 11 adiciona o código H25 e capum tens o teu desconto depois para ativar também é simples copias a chave que recebeste vais às definições sistema acerca de alterar a chave do produto e copias para aí essa mesma chave feito o Windows está ativado e o Git está poupado para ti que ainda preferes a versão de 2019 do Office por exemplo é a mesma coisa adicionas ao carrinho inseres o código o mesmo H25 e está resolvido Advanced RMA é, unfortunately, não disponível em cada país eles basicamente já shipam a bunch de defecção e estão refusindo a fully take responsabilidade para eles e, então, temos que tentar holde-se accountable aqui é muito claro que MSI shipam a bunch de AIOs que estão clogando prematuralmente e está acontecendo all over o planeta eu estou recebendo e-mails still, até hoje de pessoas que vive em países como o Philippines Singapore eu estou recebendo e-mails from, I believe China eu estou recebendo e-mails from Europe UK Germany France etc é, é é, é é, é é, é é, é é é é e MSI estão ainda tentando a downplay é 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 landing page for this very issue, but that's not even the worst part. To their credit, they have altered the RMA process for folks who are affected stateside, and I believe this also affects Canada as well, which is a good thing, so North America, I'm not sure if Mexico is involved, and what that means is that you will be sent a replacement AIO before you ever have to send yours in, but from what I'm being told, the only regions that are willing to do this at this point are the US and Canada. That's it. That's it. Everyone else still being affected everywhere else on the planet is being shafted. I'm a escapar a palavra. De recolher tudo. E foi uns meses que atrasou a venda da caixa. E há uma caixa. Recall, exatamente. Obrigado. Está-me a mandar aquele trigger de Recall. Portanto, se a Fractal Design não fez, a MSI podia fazer, não é? Portanto, isto aqui, só para dizer que isto aqui já conheço esta tanga. Primeiro não existe problema e depois quando não há como escapar mais. Ou seja, este comunicado da MSI foi depois do vídeo? É isso? Então está-me a aparecer tanga. Mas, em situações normais, se variar, tens garantia na mesma, não é? Mas isto, eu acho que é a primeira vez que estou a ver um dissipador a rebentar com um chipset. Aqueles parafusos até costumam fazer pouca pressão. Está todo chacinado. Porque este material costuma até ser resistente. Caralho, mal ligou. Só por aquilo dá para perceber. Tecnicamente o que aconteceu é que está fudido. Jesus! A minha tromba está por cima. Olha ali, tudo rebentado, mas... O que é comum em muitas bordas é ter um pad em vez de pasta térmica. Isto é comum. É muito estranho. É muito estranho isto acontecer, meu. Mas acontece. O único... O que distingue é como é que se lida com o problema. Isto acontecer é normal, pá. É normal só uma vez. Raramente, não é? Eles estão dispostos a fornecer o chipset? Eles estão dispostos a fornecer o chipset? Não, não é? Uau, mas querem... Olha! Foda-se, mano. Estes gays... Oh pá, estes gays... Olha, isto admira-me. Por um lado, para bem, e para o outro, não sei... Eles estão dispostos a fornecer-lhe o chipset para ele reparar? Mas querem o outro chipset? Ou seja, eles estão dispostos a fornecer para... Não, calma. Estes gays nunca fazem nada de boa vontade, hoje em dia. Vamos por partes. Arranjar chipset é uma cena que costuma ser difícil, não é? É de sucata. Essencialmente, arranja-se de sucata. Por isso é que as cenas sendo novas, basicamente, se a variar ou está na garantia, não há muito que se possa fazer. Sócates, por exemplo, é a mesma coisa. Se for uma cena que acabou de sair. Mas, normalmente, não é fácil arranjar peças e o fabricante não tem interesse. Se o fabricante está a dizer que existe, lhe está a dar a possibilidade de fornecer chipsets para ele arranjar, mas quer primeiro que ele envie o outro... Isto até parece que é uma cena de boa vontade, mas o que eu estou a perceber aqui, a jogada foi... Ok, temos aqui uma oportunidade de alguém arranjar o produto por nós. Eu só não percebo como é que uma Z790 está para reparação. Tem garantia, mas depende do contexto, de onde é que foi comprada, quando, a quem, em que país, se viajou... A vida dá muitas voltas, não é? Mas vamos esquecer isso. Portanto, é uma borde que eles não têm que trocar, não têm que dar uma nova ao cliente, alguém arranja por eles, mas garantir a 100% que não anda um chipset a mais no mundo, porque senão, imagina que ele, afinal, não está estragado, alguém pode correr o risco de poder arranjar no futuro outra borde porque sobrou um chipset. Isso é que não. Arranjar a peça velha é que não, tem que se comprar novo. Portanto, está... A mão de obra está terceirizada e está garantido... Isso envia às ovelhas, está garantido que não vai sobrar nada para ser reaproveitado no futuro, não é? Isso que é, já... É de um que uma mão tiram com a outra, não é? Por outro lado, se é uma situação onde a borde não tinha garantia, por qualquer motivo, dar essa possibilidade é bom, é bom. Olha, a borde não tem garantia. Nós podemos dar o chipset. Porque a garantia não íamos dar de qualquer maneira. Porque eu não sei. Toda a história é muito weird, meu. Muitos chipsets partidos... Toda a história é muito esquisita, não é? Amém. Amém.